E agora a gente fala de mais uma edição do Feijão Amigo. O evento que aconteceu na noite de ontem em Balneário Camboriú. Apoia o turismo na região. Vamos ver. Aqui o objetivo é apenas um, confraternizar, principalmente com pessoas que apoiam o turismo e trabalham no segmento. E no cardápio, um prato tradicional, que traz o nome do evento. Nós procuramos congregar o pessoal em torno de um prato de feijão. Essa amizade. É um clube que não tem estatus, não tem mensalidade. E todo mundo vem aqui, fala de negócio, de seu negócio, vão embora e ninguém paga nada. Foi mais uma edição do Feijão Amigo. Evento que já é tradicional em Balneário Camboriú. E foi marcado pelas homenagens às pessoas que contribuem para o desenvolvimento do turismo na região e no estado. O secretário de turismo, Leonel Pavan, foi um dos homenageados. Eu fico imensamente feliz em poder receber homenagem na minha cidade. Eu já fui homenageado pelo Feijão Amigo em Lisboa, há muito tempo atrás. Eu estou muito feliz. O prefeito de Balneário Camboriú também foi homenageado durante o evento. Eu fico extremamente honrado de poder participar de um momento como esse, que prestigia o empreendedorismo, o desenvolvimento, a geração de emprego, o turismo. Acima de tudo, e o crescimento para Santa Catarina, Balneário Camboriú e para o nosso país. Essa edição do Feijão Amigo reuniu os 600 convidados e antecedeu a BNT Mercosul. Um evento voltado para o turismo que acontece até domingo, nas cidades de Penha, Itajaí e Balneário Camboriú. O BNT Mercosul Bolsa de Negócios de Turismo conta com a participação de quase 6 mil profissionais. A maioria, agentes e operadores de turismo de todo o Brasil, que participarão de visitas de familiarização e feira de negócios. Um evento focado para a realização de negócios e promoção do turismo nacional. Obrigado. Obrigado.